E aí galera, vamos falar sobre Grêmio 2 e Guarani 0, vou mostrar pra vocês aí os melhores momentos e os gols do jogo Ah galera, como é bom ganhar na Libertadores né, na querida taça, vamos tentar trazer aí o Tetra esse ano O Grêmio jogou muita bola, por mais que o primeiro tempo foi um pouco apático aí né, um pouco bem apagado Não conseguia criar muita coisa, já no segundo tempo o Grêmio cresceu demais e a gente vai ver todos esses lances aqui no canal nesse vídeo, beleza? Só antes galera, também de tá começando aí, mostrar pra vocês os vídeos, os lances Só quero lembrar que o vídeo já tá sendo patrocinado pela Futebol Team Game, isso mesmo Futebolteamgame.com, um jogo onde vocês conseguem criar time, jogador, montar o time do jeitinho que vocês quiserem Evoluir um estádio, evoluir skills de um jogador ou de outros jogadores Vocês vão estar montando o seu próprio time E eu quero só mostrar pra vocês um pouquinho aqui tá galera Lembrando que o link vai tá na descrição também, já com 200 pontos de energia pra vocês começarem a treinar legal Como eu alcancei aqui o meu nível, deixa eu botar pra cá, o meu nível 25 Agora então eu consigo aí criar um time, então eu vou mostrar de uma forma rápida aqui pra vocês Então como eu cheguei no nível 25, eu consegui criar o meu time Vou criar aqui ó, no tag Fute, no tag FC, vou criar no tag FC Criei aqui no tag FC, então clicando ali, já vou criar meu time Cara, vocês vão ver, tem muita coisa pra colocar e lembrando a primeira vez que eu tô criando um time aqui tá Proprietário nativo, inscreva-se em uma partida amistosa, tem agenda ó, o time criado Depois eu posso ir montando ó, jogadores, elenco Eu posso contratar jogador, cara, é tipo assim, eu vou gerenciar o time mesmo Tem as conquistas do time, o histórico de transferências, os jogadores que vão vir, que vão sair Estádio eu posso construir ó, aumentar E colocando dinheiro, dinheiro do jogo né, mesmo Pra estar aumentando e evoluindo e tudo mais Beleza galera, então sem mais enrolação, eu vou mostrar agora pra vocês os lances do jogo Tá, mas lembrando, o futeboltingame.com, vocês acessam tanto pelo celular como também aí pelo PC Então acessa aí, o link tá na descrição Curitada, vamos partir agora então para o vídeo, ou dos lances né Vou mostrar os lances do jogo pra vocês Aqui vamos Esse aí poderia ter sido o primeiro gol, cara Olha esse lance cara, olha esse lance, eu não sei porque o Luiz Fernando não calmou a bola, não tentou parar Ah, ele já tinha passado de todo mundo cara O Luiz Fernando precisa de alguns ajustes tá, ele é um jogador muito bom, mas ele precisa de alguns Alguns ajustes, principalmente finalização Pra ele se tornar um jogador aí de fato bem importante Mas galera, na moral, o Grêmio, vocês tão vendo, primeiro tempo aí tá meio apático aí o Grêmio né Deu, teve um ou outro lance ali, mas foram bem poucos Aí já é o segundo tempo, Luiz Fernando, o Grêmio já começou a atacar bem mais O Renato aí deve ter botado Botado os caras na parede assim Não, ô Grêmio, vocês vão ter que jogar E o Vanderlei, cara, jogou um absurdo Olha isso cara, olha essa defesa do Vanderlei Vanderlei, Vanderlei, cara Vanderlei começou a encarnar o Marcelo Groi agora, mano Começou a fazer umas defesas assim absurdas nos últimos jogos Aí o lance, uma jogadaça ali do PP que recuperou a bola E na rapidez, em saliência, já lançou ali pro Jean-Pierre fazer esse golaço de fora da área Só no tapa né mano, só na categoria Jogador diferenciado Olha aí, outra defesa do Vanderlei, cara E é no ângulo essa bola E é no ângulo essa bola Vanderlei monstruoso E aí mais um, ó Poderia ter sido né, só que mano Mais um dos lances aí que o Grêmio poderia ter feito aquele chutinho por cima Mas não deu muito certo Poderia né, poderia ter feito mais um gol ali O Grêmio poderia ter feito uns 3 ou 4, cara Olha isso aí também Cobrança de falta do Jean-Pierre Uma cobrança aí espetacular E aí mano, eu não sei se vai aparecer aqui certinho Mas foi uma cabeçada do Tchurin mano Ele deu uma escorada pro PP Ele deu uma escorada ali pro PP Então aí o PP não perdoou e fez Fez aí o que o Luiz Fernando tinha que ter feito antes Acho que foi o Luiz Fernando aquele outro lance Que deveria ter dado aquela cobertura né galera Aquela cobridinha ali pra ficar Pra entrar certinho a bola Mas o Grêmio tá muito bem encaminhado aí pras quartas de final O Grêmio tá grandioso demais Mas as repertadores Cara, evoluiu muito o futebol do Grêmio Agora o Jean-Pierre Mano, é um orquestrador ali no meio de campo Sai Jean-Pierre, entra o Pinares Que também joga muita bola Não mostrei, mas teve mais um lance depois aí No jogo, cara No finaleiro assim ó Não lembro quem foi que cruzou ali pro Pro PP O PP dentro da área ali, cara Ele foi chutar Mano, ele tava meio que livre Só que ele chutou muito Ele foi muito rápido na bola Ele foi chutar E tocou pra fora E o Grêmio, por isso que eu digo O Grêmio poderia ter feito 3 ou 4 Teve uma cobrança de falta também do Pinares Que agora fez uma curva por fora da barreira E aí ia entrando Bem no cantinho E o goleiro deles defendeu Mas, é o que eu digo O Grêmio tá muito bem Encaminhadíssimo Aí pras quartas de final O Churim entrou bem Pinares entrou bem Rodrigues entrou bem A substituição O Lucas Silva As substituições que o Renato fez Os jogadores hoje Jogaram muito bem Deram conta do recado O Renato tentou dar uma recuada No time aí, né Tirando o Darlan Botando o Rodrigues Mas os jogadores Continuaram lutando Até o fim Pra tentar fazer mais gol Isso aí é uma coisa Que a gente queria ver no Grêmio Porque acontecia de O Grêmio recuar E acabava tomando gol O Grêmio não tá mais fazendo isso Por mais que o time Fique um pouco Um pouco defensivo, né Em questão de jogadores Defensivos Que entram Entre a zagueira No lugar de volante Vai deixando Os jogadores com mais características De marcação De defesa Por mais que tenha isso O Grêmio ainda assim Tenta Buscar Por mais gol Isso aí é muito importante Pra um time Que quer ser campeão Beleza, gurizada? O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Os lances foram esses Eu sei que eu estendi um pouquinho Mas eu queria dar essa conversada com vocês E também não se esqueçam, galera Futebolteangame.com O link vai estar aqui na descrição Entra lá Faz o teu jogador Escala o teu time Por quê? Que eu digo pra vocês fazerem isso Em breve Eu vou precisar Que meus inscritos Participem do meu time Porque vai rolar uma liga Muito braba aí E Quem sabe Eu vou estar chamando Os melhores jogadores aí Pra estarem entrando no meu time E a gente participar dessa liga Que vai ficar Vocês vão ver que o negócio Vai ser, ó Top Beleza, gurizada? Então é isso aí Se inscreve no canal Pra dar aquela fortalecida Monstruosa Monstruosa mesmo Isso aí fortalece demais E ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo Beleza? Hoje teve só um vídeo Vai ter mais um ainda Da entrevista do Renato e tal Mas Foi pouco vídeo hoje Porque eu tava Não tava muito legal Hoje de manhã Beleza? Um forte abraço, galera Até o próximo vídeo Falou Fui Transcrição e Legendas por Querida Criança